Mas é lógico que a esmeralda é muito melhor, Loper, você tá louco? Fica quieto, cara, quem tem armadura de diamante é o diamante, não a esmeralda Ah, por favor, é porque nunca ninguém conseguiu essa minha armadura Armadura de esmeralda Ah, o quê? Eu não sei o que você fez isso, você burlou as leis Isso aí é proibido em mais de 500 milhões de países Ah, quem que disse? Eu tenho uma armadura de esmeralda e já vou dizer A esmeralda é muito mais forte que o diamante Inclusive esse bloco de diamante aqui, ele é super fraco Cadê uma lava pra jogar esse bloco aqui? E por que tem esse portal aqui, hein? Esse portal aí é justamente, Loper, pra gente ver quem que é o melhor aqui Dá uma olhada, eu sabia que você ia ficar falando que o diamante é melhor Então a gente vai fazer esse teste Todo mundo sabe que o diamante é melhor, mas por que você tá com uma bazuca? Sai daqui Vem aqui, deixa eu fazer o teste Que teste? O quê? O teste é explodir o diamante? Sai fora Mas beleza então, Lopers, fica tranquilo que eu não vou te explodir Mas ó, já que você tá falando aí que diamante é muito melhor Eu tenho um desafio, será que você vai aceitar? Vai, fala, Loper Podia muito bem só pegar esse bloco aqui, ó Tá vendo? Foi embora o bloco de diamante Mas eu tenho um desafio muito melhor Se você aceitar, é lógico Desembucha Aqui temos, Lopers, a dimensão de diamante e a dimensão de esmeralda E é o seguinte, quem construir a base mais segura de diamante e de esmeralda vai vencer É claro que eu vou construir então, fica aí que eu já vou entrar pro meu mundo Ah, isso é o que vamos ver Eu só queria dizer que só tem 10 minutos, então é melhor se apressar Tudo bem O Loper já foi, agora é só eu pegar minhas coisas aqui E partir o dimensão de esmeralda Nossa, essa dimensão deve ser muito massa Foi Nossa, parece que é tudo de esmeralda mesmo A grama de esmeralda, o céu de esmeralda, as árvores, tudo, tudo, tudo Só que eu não tenho muito tempo Eu preciso construir logo essa base segura Pro Lopers não ganhar Nossa, olha a dimensão de diamante Tem até uma vila ali O que é isso? E olha o que tem aqui também Tem plantações de diamante Village de diamante Passa pra cá O que esses diamantes comestíveis fazem? Tá de brincadeira Que eu transformo tudo aonde eu ando em diamante Isso aqui pode me ajudar É melhor eu começar a correr Porque eu preciso proteger a vaca de diamante O Davi vai tentar explodir ela depois E eu não posso deixar isso acontecer Então eu já transformo o chão inteiro aqui em diamante Vai Eu já tô vendo um lugar ali que vai ser bem útil Então vai me poupar muito trabalho Ou melhor, aqui embaixo Agora eu só preciso quebrar um pouco mais O lugar não precisa ser muito grande Eu só tenho que proteger esse villager aqui O famoso villager de esmeralda E pra isso eu tenho vidro de esmeralda Eu tenho laser E muitos blocos de esmeralda Então eu vou quebrar tudo aqui E aproveitar que essas paredes já estão super protegidas Ah, eu tive uma ideia incrível Por que não eu criar várias camadas dessa daqui Desse jeito assim, olha E dentro seria onde está escondido a vaca Mas é claro que não vai ser tão óbvio assim Porque eu vou construir um monte dessa Se eu não sei quantos tiros O Davi vai ter a oportunidade de explodir Pra tentar achar a minha vaca Que eu vou estar protegendo Mas essa é a ideia Já que eu não tenho muito tempo pra construir Porque esse é o desafio A minha ideia vai ser criar várias caixas dessa Pra ele gastar as munições E só uma delas vai ser a certa Eu realmente não tenho como eu saber Qual ele vai mirar Vai ser realmente na sorte Só que eu acho que é uma boa ideia Da gente proteger Se o Lopers acha que eu vou deixar o meu villager à vista Bem, aqui ele tá muito enganado Eu vou enganar ele Só preciso descer essa escada E subir aqui de novo Aí, olha Eu já tô em outra caverna de esmeralda Eu só não posso é me perder aqui, né Porque as cavernas são todas iguais Agora é só preparar o lugar pro meu villager ficar E pra isso eu vou aproveitar esse bloco de laser aqui Que é um dos mais resistentes do jogo Então eu vou colocar aqui na parte de baixo Pronto, então eu vou colocar ele aqui em cima Junto com esses vidros E lógico, eu vou colocar laser em cima também Agora mais uma camadinha de laser aqui em volta Na verdade eu não tô nem usando esse laser Eu tô usando É a força desse bloco Que é um bloco quase que indestrutível Que vai ficar embaixo, na lateral E logo logo em cima do nosso villager Agora é só eu fazer as marcações aqui das próximas E o Davi não vai ter chance alguma contra as minhas proteções Megalomaniacas Essa vai ser a vaca mais segura de todas Se bem que ele pode ter a chance de acertar de primeira, né Então deixa eu ser rápido E aonde eu vou estar escondendo Vai ser bem aqui, ó Nessa do cantinho Bem na reta do portal Aí é só eu colocar a vaquinha de diamante Não dá pra ver muito ela Aqui, ó A vaquinha de diamante Fica aí, vaquinha Que você vai estar segura Agora é bom eu proteger É, Valdis Clay Se eu fosse você Eu ficava paradinho aí Agora sim Parece que o villager de esmeralda Tá bem protegido ali Isso quer dizer que eu tenho que fazer A minha base secreta falsa Pro Lopers achar que é aqui Que no caso Não tem nada feito ainda Então eu vou fechar com esmeralda aqui Pra ele pensar que essa parede tá fechada E vou colocar esses lasers aqui Senão o Lopers vai descobrir Onde que tá a passagem Isso Laser em tudo E desse lado aqui também Pronto Eu acho que já tá com mais cara De base segura Agora eu vou colocar Essa esmeralda aqui Pra ele achar Que eu prendi O nosso villager Aqui dentro Mas aqui E quando ele olhar de longe Ele vai achar Que o villager vai tá bem aqui Eu vou até colocar esse vidro Pra ele conseguir Ver de longe E tentar acertar A bazuca aqui Ha Eu tenho certeza Que ele vai cair Olha isso aqui Isso aqui é o lugar mais doido Que eu já vi E agora Eu vou só vir aqui E vou começar a conectar Essas do meio também Que eu quis fazer um pouco mais longe Esse lugar vai ficar incrível Hehehe O Davi não vai entender Absolutamente nada Tudo conectado Olha Agora é só fazer aqui em cima E quebrar aqui Taran Vou colocar em todos esses Os diamantes Aí E laser conectando as partes de cima Nossa Isso aqui tá muito louco Ha ha Eu quero muito ver a reação do Davi Agora eu faço até uma entradinha aqui de esmeralda Eu quero ver a gente conseguir achar esse lugar depois Coloco umas câmeras aqui Pra ele achar que é aqui mesmo Ha ha Várias câmeras E essas tochas aqui Pra se tiver de noite É Eu acho que agora tá bom É pra ser uma coisa rápida Porque eu tenho certeza Que o bloco de esmeralda Vai ser muito forte Eu ainda tenho câmeras de segurança Que eu vou colocar aqui Porque eu acho que as câmeras são inquebráveis Então isso aqui vai acabar me ajudando de certa forma Colocando câmeras em tudo E temos aqui nove celas Qual dessa é a que tá vaca? É aquela ali Mas o Davi não sabe disso Loppers Ah Pelo visto ele ainda não terminou O tempo já tá quase acabando Ha ha Eu vou aproveitar que ele ainda não saiu Ha ha E vou fazer uma trollagem com ele aqui E agora eu vou colocar tudo de esmeralda aqui Ha ha Ele vai cair nos blocos de esmeralda E eu já vou começar zoando com ele Ha ha Agora é só esperar que ele é atrasado Eu já terminei aqui Tô até dormindo já Ô Davi Você terminou aí? É Vem pra cá Loppers Cadê você? Tô entrando no portal O que é isso? Ah essa não Eu esqueci que ele tá com jetpack Ai você acha mesmo que vai funcionar um buraquinho desse aqui Ah você não sabe o que ia acontecer Ha ha Mas tudo bem Loppers Eu espero que você tenha caprichado Eu duvido que você vai achar a vaca de diamante secreta Então tá bom Eu já tô aqui com a minha bazuca na mão E cinco tiros Loppers A gente vai ter cinco tentativas pra acabar com a sua vaquinha E também com o meu villager Eu acho que você vai precisar de mais Ha vamos lá Seja bem vindo a minha base maluca Ah 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 Nossa o que que tá acontecendo aqui? É você tem apenas cinco tiros Só que tem nove bases Boa sorte pra você adivinhar qual que é a certa Ha 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 Ah e essa não Você foi esperto Ha 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 Edu ó Elas não estão tão protegidas Só que você tem que acertar o míssel nos diamantes Ou nos vidros né Senão eu não sei se vai explodir Ai o Loppers foi esperto O problema é se a vaquinha não estiver aqui Se ela estiver em outro lugar Mas eu acho que eu não tenho nem o que fazer Tá bom Loppers Eu vou ter que arriscar São nove Então eu tenho mais de cinquenta por cento de chance É vai lá Ha 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 Eu quero ver você achar hein O meu primeiro vai ser esse aqui Eu vou até chegar pertinho Meu primeiro vai ser esse daqui Tudo bem Vamos ver Então vai Foi Isso Abriu um buraco aqui hein Será que a vaca tá ali dentro? O que? Só abriu esse buraquinho Aqui é segurança máxima rapaz Ai pior que não tem vaca aqui dentro Mas tudo bem Eu vou recarregar aqui E agora eu tenho mais quatro tentativas Eu vou tentar nesse daqui então Eu vou colocar um diamante aqui Você já tentou 3, 2, 1 Vai Uh Essa daqui fez um buraco maior Ha ha Ih Uma pena que ela não tá aí Ha ha Ai ela não tá mesmo Deixa eu carregar Que agora eu tenho que acertar mais uma vez Você só tem mais três chances Eu vou Essa Essa aqui do canto Certeza que ele acha que eu vou nas do meio Mas eu vou acertar é nessa daqui Deixa eu chegar pertinho Tem certeza Ha ha E vai Não Ah eu não tinha Ha ha Eu não acredito Eu achei a vaca de diamante Ha ha Eu tenho mais dois mísseis pra acabar com ela Verdade Eu ainda tenho mais dois É Mas acho que eu posso fazer isso daqui ó Não Ha 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 Pera aqui Ha ha Qual que é a chance Você acertou E parece que alguém Alguém perde Na verdade ainda não perdeu né Agora você vai ter que achar o Val de Sclay O Village de Esmeralda Ai ai Vamos lá então Se você quiser eu tenho mais uma munição aqui Ha ha Cadê a sua base? É Fica à vontade É só procurar Tá de brincadeira Nem existe base Ha ha Eu tô brincando Eu tô brincando Ha ha Vem aqui me sede Eu vou mostrar pra você Nem você sabe onde tá sua base Ha ha Eu sei Pera aí que eu anotei na minha mão Ha 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 Prontinho Daqui Daqui você já vai ver É lógico Eu aproveitei os blocos de esmeralda Nossa é aqui a entrada dela Essa é minha base super secreta Ih eu acho que de secreto Você não tem nada E com certeza ela tá ali dentro Ah é Vamos ver então Nossa você acertou quase tudo Tem uma Eita Por que que tem uma Olha eu tô escutando Eu tô escutando Ai essa não Essa não Ele vai descobrir 3, 2, 1 E vai Val de Sclay Val de Sclay Ué Val de Sclay Ha ha Ele achou mesmo que eu ia colocar o Val de Sclay Aí exposto Ha 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 É Loper Não achou o Val de Sclay O que que aconteceu? Cadê o Val de Sclay? Ele tá Tá aqui ó Eu não falei que ele tava aqui dentro Mas ele tá aqui pertinho Que base é essa aqui? Ainda eu tenho mais 3 chances E... Você tem mais 4 na verdade Mas tudo bem Vai Essa não Ele tá indo no caminho Não aconteceu nada? Ah é Eu não posso fazer nada Você atirou no laser O laser é muito forte Ah Uuuuh Ah isso não Ele abriu Ele abriu Que base é essa aqui Hein? Ah isso não Você achou a passagem secreta Pro Val de Sclay Ah Ai Val de Sclay Eu sinto muito Mas será o seu fim Não O Val de Sclay já era Cara Essa foi a pior base Que eu já vi Ah Ela foi muito boa A sua que eu tive sorte E acertei em 3 tiros É Lopers Pelo visto Foi um empate Ah não acredito Você deu muita sorte Só que se a gente for pensar bem Eu gastei menos munição que você Eu gastei 5 munições Ah E eu ainda tinha 2 Eu tive muita sorte Mas o seu ficou bem legal Mas agora Lopers Como ficou praticamente empatado Eu quero ver quem que tá em casa Eu quero ver o que que eles acharam Qual bloco será que é mais forte Esmeralda ou Diamante Ah então comenta aí Que a gente quer ver hein Agora tchau Lopers Não 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 Tchau, tchau.